Quem sabe, sabe, conhece bem Se tudo é gostoso, gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Se tudo é gostoso, gostar de alguém Ei, você aí Me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Ei, você aí Me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, cachaça nasceu no ar e pique, e água vem do ribeiro Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não, cachaça nasceu no ar e pique, e água vem do ribeiro Pode me matar tudo na fruta, arroz, feijão e dor, pode me matar minha beca, e tudo mais não faz falta não Pode me matar o amor, diz o ar que eu acho graça, só não quero quem me ponte, ata na mata, cachaça yeah 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 Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. É fácil. Vivaço, gente.